Música Olá pessoal, tudo bem? Que Deus obedece a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos E olha só, hoje eu estou no momento flogueira Sabe o momento flogueira? Olha aí ó Viu? Como que é a pistola que tem que falar? Dizendo que não é ele, é um caminhão Então tem que mostrar o caminhão pra saber que é ele Eu não conheço o caminhão, eu não conheço o caminhão Tá bom galera, é nós? E aí ó, os meninos aqui E os lados do casco Da onde? Carra Cáscoa, Carrafixo, Lequinho, Gabriel, João, toda a galera 100% É o João, Carrafixo, Lequinho, tu me conhece E ó, a pistola, pra quem não sabe aí ó, o pistola tem um canal no Youtube também, né pistola? Isso Mostra teu trabalho aí Isso E ele, o caminho da roça dele aqui na minha cidade Quanta grossa região eu faço sempre Só perto Só perto, não sei viajar longe Não aprendeu, Dizendo Não aprendi ainda Mas o que bom, né? Nem aprenda, depois se aprende nem se perde com o rumo Pois é, mas também se Deus quiser, graças a Deus Mas pessoal, eu vim aqui pra, né? Parei aqui pra conhecer o pessoal aí do canal E a gente já se seguia aí em rede social, né? E aí, ela né, tava em Ponta Grossa, eu falei ó, na verdade, na verdade, era pra pagar o café, né? Deu certo, né? Deu certo, né? Deu certo, né? Deu certo, eu fui levar o pai lá pra carregar E aí, ele tava descarregando aqui e eu parei, ó Tem até adesivo agora Beleza? Só, conta um pouquinho mais como que é lá o teu canal Você mostra o teu trabalho Isso, tiro a máscara um pouquinho pra falar Eu mostro o meu dia a dia, como é Nem mais, nem menos O que a gente passa O que a gente fofre pra ajeitar o caminhãozinho da gente Então, quem tiver interesse de conhecer, de ver É só se inscrever lá pra escola vlog Que vai ver, ó, os caminhões que eu tive, o que tem, o que tá acontecendo, o que não vai acontecer E é nóis aí, galera Faz quantos anos que você trabalha com o caminhão? Desde os 13 anos de idade Trabalhava com, comecei com 14, na verdade, andando pros matos Daí, demorei a fazer minha carteira, porque piá é piá, né? Daí, quando eu fiz a carteira, que eu comecei E aí, graças a Deus, deu certo, eu comprei o primeiro caminhão E fui, 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 fui me batendo, se virando E tamo aí na peleia até hoje Isso é um vício que corre nas veias da gente Da gente E assim, é mais família, desfamília? Já, já, meu falecido vô Meu falecido vô, Naur Ele é, ele que me ensinou Ele e meu tio, o pai do Babalu Então, isso aí já é de família E é um vício que a gente não consegue ficar longe Não consegue, não adianta Mas, e você, você tem família, tudo, né? Tem esposa? Sim, sim, sou casado Tenho filha, tudo certinho Um abraço aí, ó, pra esposa do Cristola Que Deus abençoe vocês como família, viu? Te amo, amor, beijo Deus, Deus esteja aí sempre abençoando, né? Isso, isso E hoje em dia é tão difícil viver em família, né? Viam, vamos forçar o caminhão um pouquinho? Vamos Rapidinho aí Ó, o pessoal é daquele que gosta de arrumar o caminhão, né? Vamos a ajeitar Aí, ó O caminhão dele é ajeitadinho Pegamos agora esse cavalinho aí Pegou agora? Pegamos agora, né? Tava com 113, né? Agora não deu certo pegar A primeira viagem desse caminhão, né? Primeira viagem A carreta já era minha mesmo, né? A carreta já tinha A carreta já era tua É, a carreta é do cavalo antigo, né, no caso Mas o cavalo é outro Vai tudo Ó, os foguinhos ali, ó Tudo bem arrumadinho o caminhão dele Aí, ó Quando você encontrar isso daqui, ó Você buzina, dá sinal de luz Grita, fala Ó, sou seguidora lá da Valência Mariana Eu vi você É, isso aí E aí, ó O pistola é de Castro Castro dá uns 50, 60 km, né, pessoal? Dá Dá uns 40, na verdade Então é isso aí, ó Piazada ali de Castro Encontrou ele aqui E já veio também E a gente vai ficando por aqui Obrigada de parar aí pra mim Eu que agradeço a vocês, gente Vou cumprimentar Um abração Rui, não aguento mais essa máscara, gente Pelo amor deus É, ruim, né? Meu E que Deus abençoe vocês aí E, pessoal, ó Deus que abençoe Amém Amém Sempre, né? Você e toda a tua família aí Amém E que a gente sempre que possa estar aí Se cumprimentando pra estrada, né? Isso Deus abençoe Um abraço a todos Um abraço pra você Deus abençoe você Porque os vídeos lá são bacanas Mostra realmente o dia a dia Não fica se aparecendo Fazendo tipo Não, a gente já é mais do chute Não, né? Vamos trabalhar Vamos trabalhar É assim Mais pessoas assim como você Que a gente precisa Pra tirar a ideia do dia a dia Tá bom, galera? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus aí Tudo é bom Tudo é bom Lá uma apiazada Lá Tem um sal aí, ó Tudo que é bom Tchau 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 Tchau